Hoje eu estou muito feliz porque dia 23 de abril é o dia do choro e há 14 anos atrás eu estava em uma aula, eu morava no Brasil na época, eu estava dando uma aula de cavaquinho e aí a minha aluna perguntou para mim, a gente falou que era dia de avô, era dia de alguma coisa assim no dia e a gente falou, mas não existe dia do choro, né? Aí eu pensei, mas como é que cria um dia de alguma coisa? Aí lembrei que tinha o pai de um amigo meu que trabalhava, era o chefe de gabinete do senador Arthur da Tauro. E aí liguei para ele e pensei, eu chamo de tio, é o tio, liguei para ele e falei, tio, como é que faz para criar um dia oficial de alguma coisa? Ele imagina de que meu filho? Ele diz, dia do choro, legal, qual o dia seria? 23 de abril que é o dia do nascimento do bichinho. Ah, peraí que eu vou falar com o senador aqui, aí sabe? Aí voltou, ele adorou a ideia e vai fazer o projeto de lei. Isso era demais, quando foi, o mês seguinte passou no Senado, o outro passou na Câmara, e aí em setembro o Fernando Henrique Cardoso, o presidente, sancionou a lei. E desde então, a gente tem, oficialmente no Brasil, um dia de 3 de abril, um dia de 3 de abril. Hoje é a primeira vez que eu faço o choro, eu toco no dia de 3 de abril, depois de 14 anos, então dá uma alegria, muito grande. Obrigado. É, antes que eu tinha tocado, nós tinha feito um projeto que no Jacó aqui, que foi muito legal. E hoje me experimenta, então vamos fechar com chão. 1 a 0 de be gevigninha. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.